A polêmica que é tão chata quanto todo mundo envolvido nessa bomba. Olha lá. Elon Musk tá brigando com o Xandão. Quem diria que o Monarque, que era o nosso Elon Musk brasileiro, se tornou o Elon Musk real? Porque o Elon Musk tá brigando com o Xandão tal qual o Monarque brigava, né? E ele já tá bravo. Falou que não vai ter mais Twitter no Brasil, tá? Não vai ter mais Twitter no Brasil. Vai acabar o negócio. Quer dizer, o Elon Musk não. O Xandão que vai tirar o Twitter do Brasil, tá? Acabou. Foi-se o tempo que existiu o Twitter. Não existe mais. Não existe mais. Porque assim... Vou explicar o que aconteceu, tá? Vou explicar o que aconteceu. Tudo começou com esse negócio aqui, ó. Twitter Fires Brasil. O pano de fundo dos ataques de Musk e a Moraes. O Alexandre de Moraes, ele fez alguns pedidos pro Twitter, pelo que eu entendi, tá? Se eu errar alguma coisa, vocês me desculpem. É muito complexo pra mim. Ele fez alguns pedidos pedindo algumas coisas, porque teve várias contas descumprindo coisas judiciais, tá? Tipo, por exemplo, o Monarque foi banido do Twitter no Brasil, porque ele falava as paradas contra a urna. Ele falava que o voto era roubado. E essa galera? Galera que disseminava fake news. E aí o Xandão foi pedindo pra fechar a conta dessa galera, né? Alexandre de Moraes, o Xandão. E o... Pra quem não sabe, o Elon Musk colocou o nome do X. Ele comprou o Twitter, mudou o nome pra X, em homenagem ao Xandão. Tô brincando, tô brincando, tô brincando, tô brincando. Agora, Xandão, como não tem mais X no Brasil, Xandão vai escrever com CH. Xuxa também. Xuxa passou de quatro letras pra seis. CH-U, C-H-A. Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. Pensei que era o Xandão na Terra Plana. Não! Xandão, o ministro. Alexandre de Moraes. Agora, o Elon Musk, ele não gosta. Se a gente entrar aqui, ó, no perfil do Elon Musk, do Elon Musk, você percebe que ele não gosta. Olha lá. Não gosta que se inscreve no canal e derrubou a placa de inscreva-se. Por favor, gente, se inscreve. Se você é contra o Elon Musk, se inscreve no canal. Porque o Elon Musk quer derrubar a inscrição do canal, tá? Agora, falando sério, o Elon Musk, ele não gosta desse negócio de... De deletar a conta dos outros, né? Ele acha que as pessoas têm que ter o direito de falar o que ela quiser, né? Ai, aqui no X é free speech. Aqui, ó, ele até posta, ó. Free speech, free speech, free speech, free speech, free speech. Assim, como se as pessoas pudessem realmente falar tudo, né? Tudo, tudo. Ah, eu, eu, o Elon Musk, eu quero no meu Twitter falar de... No meu Xsus, eu quero falar de algo criminoso. Tudo bem, pode falar. Aqui no Xsus pode tudo, né? Aqui no Xsus pode tudo. Tá liberado. Aqui pode tudo. Não tem ministro do Brasil que pode tudo. E aí, tipo assim, os chupetão de Elon Musk, eles estão assim, ó. É agora. É agora que o Elon Musk vai acabar com a ditadura imposta pelo Xandão no Brasil, né? É agora que vai acabar a ditadura do STF. Por exemplo, se você abrir aqui o Twitter do Monarque, né? Que é o maior fã do Elon Musk vivo. Ele começa, ele simplesmente começa a frase dele com... Quando o Xandão for preso... Quando o Xandão for preso, quem vai prender ele é o policial Elon Musk. Que nem é brasileiro, mas tem uma influência política a ponto de prender o ministro do STF, tá? O Elon Musk vai... Eu voto que ele fique pelo menos o dobro de tempo o Daniel Silveira vai passar. Pô, mano, ele não será preso, mas você vai. Vamos apostar? Pô, mano, o... O Monarque é surreal, mano. Ó lá. Na pirâmide de poder mundial, o Elon Musk está muito acima do Alexandre de Moraes. Essa é a primeira briga que eu acho que não vai dar pro Xandão não... Não. Assim, Monarque, na pirâmide de poder mundial, provavelmente você tá certo. Mas o que define as regras no Brasil é a Constituição Brasileira. Assim, eu não gosto da ideia de cair tudo, tá ligado? Eu acho que, tipo assim, todo mundo tinha que respeitar a Constituição, respeitar as regras da parada, né? E seguir a vida. Mas não. Eles vão brigar até não ter mais nem a rede social aqui nessa porra, né? Ó, o Elon Musk fez um bagulho direto pro Alexandre. Em breve, o Xburg publicará tudo o que é exigido por Alexandre e como essas solicitações violam a legislação brasileira. É, a treta é essa aqui, né? Parece que o Xandão pediu algumas coisas pro Twitter, algumas informações, que o Elon Musk não quer dar, né? E ele fala que viola a legislação brasileira. Agora, me admira o Elon Musk saber algo sobre a legislação brasileira, né? Ele não sabe direito nem qual é o faturamento da empresa dele. Porque quem faz as coisas não é ele, né? Ele fica o dia inteiro brincando de quebrar carros, de foguete e alguém tá trabalhando pra ele lá. Porque é isso que um bilionário faz, né? Espera alguém fazer algo por ele, né? O Elon Musk, que ele tem a história mais triste da humanidade, né? Ele sempre fica assim, ai, a minha vida foi tite, eu fiquei molando de favor e na casa do meu miguinho pra eu estudar nos Estados Unidos. Aí eu fiz uma faculdade e aí eu, de repente, montei uma empresa e eu fiquei muito rico. Quando nós, tipo assim, sabemos que supostamente, né? O pai dele era um cara que cuidava de mineradoras de diamante na África do Sul, tá ligado? Não é como se o Elon Musk fosse um lutador, um batalhador, né? Não é como se... Minas de esmeralda, isso, 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 né? Diamante, esmeralda. Não é como se for... É tipo assim, eu acho incrível que ninguém questiona o fato na história do Elon Musk. Ninguém questiona o fato, tipo assim, ah, ele tava estudando e ele montou uma empresa. Gente, você sabe quanto que custa pra criar uma empresa que gera um foguete? Sabe quanto que custa pra gerar uma empresa que os caras faz um carro que dirige sozinho? Gente, esse cara tirou dinheiro da onde? Ele estudou lá, beleza, fez a faculdade dele nos Estados Unidos lá. E ele tirou o dinheiro pra começar a empresa da onde, gente? Não tem uma parte da história que esse cara monta um comércio pequeno. Não tem uma parte de nada. Ele conseguiu, aprovou um empréstimo no Nubank? 10 bilhão de dólares pra começar uma empresa? Tá ligado? Tá ligado? Qual que é a parte onde esse cara consegue o dinheiro pra montar a primeira empresa dele? Ele foi num convênio de startup? Mostrou a ideia, o pitch de venda deles e o Shark Tank patrocinou? Tá ligado? Tá ligado? Gente, é só assumir. O Elon Musk é herdeiro. Acabou. Acabou. Ele não é um batalhador. Ele não é um vencedor. Ele é herdeiro. Só. Só. Ele ganha dinheiro hoje fazendo baguncinha de criptomoeda. Ele fica falando de investe em tal moeda. Daí ele tira, coloca. Não é à toa que, no meio dessa polêmica de hoje dele, ele já divulgou uma criptomoeda. Aqui, ó. Ele já repostou coisa de criptomoedas aqui e tudo mais. Nos produtos dele de inteligência artificial e tudo mais pra angariar dinheiro. Porque sabe que o mundo inteiro tá lendo essa merda hoje. E é isso. Ele ganha dinheiro assim, tá ligado? Ele vai nesse lero-lero aí. Todo esse papinho torto do Elon Musk. que já tá divulgando a VPN, porque saiu isso aqui, né? O Alexandre de Moraes, ele contactou a Anatel pra preparar o caminho do bloqueio do Twitter no Brasil. Medida do STF é resposta às declarações do Elon Musk, que acusou o Alexandre de Moraes de atacar a democracia no Brasil. Através de decisões que violam a nossa Constituição, tá? O Elon Musk já contactou a Anatel pra todas as operadoras de telefonia do Brasil tirarem o acesso do Twitter. Ou seja, é muito provável que o Twitter vai de arrasta logo, logo. Em breve, né? O que é triste, porque a gente adora ver uma fofoquinha no Twitter. É triste. Mas também, eu acho que é a salvação da depressão no planeta. Já viu um ser humano que usa o Twitter que tem a cabeça 100%, tá ligado? Você viu lá no Instagram, a galera tá tudo feliz, gente, tá ligado? Pô, no Instagram a galera tá torcendo pra Beatriz, no Big Brother, tá ligado? Tá todo mundo feliz. Agora, no Twitter não é tudo fodido. Não é tudo lascado a cabeça. Tá só os mais tantã, tá ligado? Porra, esse pai é uma boa acabar mesmo, tá ligado? Vamos ver isso aqui, ó. O Elon Musk compartilhou o post desse cara aqui, ó. Eu não sei se ele é brasileiro ou não. Ele tá falando sobre o Brasil, esse cara. Ele tá falando em inglês, eu vou ler a tradução. O Brasil está à beira. Estou reportando a vocês do Brasil, onde uma série dramática de eventos está em andamento. Às 17h52, horário do leste dos Estados Unidos, no 6 de abril, que foi ontem, a Corporação X, conhecida como Twitter, anunciou que o Tribunal Brasileiro forçou a bloquear certas contas populares no Brasil. Então, menos de uma hora depois, o Elon Musk anunciou que iria desafiar a ordem do tribunal e levantar todas as restrições. Ou seja, o Elon Musk não quer tirar as contas do ar que foi pedido pelo STF. Quais são essas contas? Eu não sei, tá? Mas, é... vai tirar. Qualquer momento, o Supremo Tribunal Federal pode bloquear o acesso do Twitter para o povo brasileiro. Não é exagero dizer que o Brasil está à beira da ditadura nas mãos de um ministro, Alexandre de Moraes. Vocês estão assim, ó. Ai! Alexandre de Moraes! Colocou ditadura nele! Ai, eu vou morar no sítio nos Estados Unidos! Ai, minha vida é muito triste! Eu sou Monark Podcast! Eu não posso nem falar uma bobeira mais! O Xandão roubou meus 300 real! Ai, Xandão! Xandão! Monark Flow Podcast! Tá comemorando agora, né? Chorou mil vezes, agora tá comemorando. Porque ele considera que Elon Musk é uma figura acima de Deus, né? Elon Musk é a figura paterna que o Monark não teve. E agora, e agora ele tá, ele tá comemorando, né? Porque alguém enfrentou o inimigo dele. Alexandre de Moraes. Olha lá. O presidente Lula tá participando do impulso em direção ao totalitarismo. Desde que assumiu o cargo, Lula aumentou enormemente o financiamento governamental dos meios de comunicação. A maioria dos quais incentiva o aumento da censura. Olha aí. O que Lula e de Moraes estão a fazer é uma violação escandalosa da Constituição do Brasil. O detalhe importante é que os arquivos que ele pediu, as contas que foram pedidas pra tirar, são contas de propagação de fake news, tá? É tipo assim, a revolta inteira é porque a galera da direita tá brava, e incluindo Elon Musk, por não poder mais usar o Twitter pra propagação de fake news, tá? Que eles não consideram fake news porque eles acreditam até em Rapanabá, né? E da mesma forma que eles acreditaram em Ivermectin, eles acreditam em qualquer merda na humanidade, né? Há três dias, publiquei os arquivos do Twitter para o Brasil. Eles mostram que Moraes violou a Constituição Brasileira. Moraes exigiu ilegalmente que o Twitter revelasse informações privadas sobre usuários do Twitter que usaram hashtags que ele considerou inadequadas. Qual que é essas hashtags? Tá. Censurou por iniciativa própria, respeito devido processo, posagem do Twitter, olha aí. Política de moderação de conteúdo do Twitter é uma arma contra os apoiadores do Bolsonaro. Olha aí, tá proibido, hein? Se você apoia o Bolsonaro, saiba, você foi banido do Xandão. Digo isto, como jornalista independente é apartidário? Ah, apartidário, meu brother. O que você coloca? A bola do Bolsonaro dentro da sua boca é putaria. Pra você vir aqui esse papo de falar que você é apartidário. Não sou fã nem do Bolsonaro, nem do Trump. Como que o Trump parou aqui, gente? Minhas opiniões políticas são muito moderadas, mas reconheço a censura quando vejo. É, reconhece a censura quando 22. Vota, vota aí, confirma. Vota, vota, Bolsonaro, né? Os arquivos do Twitter também revelaram que Google, Facebook, Uber, WhatsApp e Instagram traíram o povo do Brasil. Se tais evidências forem comprovadas, pô, a Uber, a Uber, a Uber traiu o Brasil, tá? Colocou lá. O motorista Jefferson liberou o contato do Carlos Bolsonaro quando ele pegou um Uber do puteiro até a casa dele, tá? Se tais evidências forem comprovadas, os executivos das empresas se comportaram como covardes, forneceram ao governo brasileiro dados cadastrais e números de telefone pessoais sem ordem judicial e, portanto, violando a lei. Ah, a treta é toda isso, gente. A treta é toda isso. Pô, esse aqui é sacanagem. Quando morei no Brasil em 1992... Ah, irmão. Faz 32 anos que você não tá aqui e você quer decidir tudo o que tem no Brasil agora? Tudo que é o certo e o errado no Brasil? Ah, pelo amor de Deus, o Michael Schellenbanger. Pô, nem seu nome é em português mais, cara. Nem o seu nome é em português mais, cara. Pô, que isso, cara? Ele é muito... Tá mais um divulgando VPN. Gente, isso aqui tá parecendo uma grande campanha comercial pra instalar VPN, né? Agora, se você usar VPN só porque você quer muito entrar no Twitter, aonde só vai sobrar gente estranha, é muita da loucura, né? É muita da loucura. É muito esforço, né? É muito esforço. O cara fez um vídeo de 15 minutos pra falar sobre o moço Alexandre Moraes. O jornalista Michael Schellenbanger fui monitorado por Alexandre Moraes. E volta a pergunta, continua sendo monitorado pelo TSE e por Alexandre Moraes, assim como várias outras pessoas no Brasil? É um absurdo o que está sendo revelado no dia de hoje. Tá aqui o tweet de Michael Schellenbanger. Eu sugiro que todos vocês... Ah, doidão. É o Monarca de cabelo penteado, né, mano? Meu Deus do céu, cara. A única pessoa feliz nesse momento no mundo é o Monarca, porque ele acha que a galera toda vai usar VPN pra continuar acompanhando ele. Estão dizendo que o ministro Alexandre Moraes do STF inclui o bilionário Elon Musk em inquérito que é pura organização criminosa. O ministro proíbe o X de reativar contas suspensas por ordem do Supremo com muda de 100 mil por perfil em caso de descumprimento. Ai, cara. E o que eu quero mais é que o Elon Musk se foda. Eu não entendi toda a treta, eu confesso. Mas se o Elon Musk tá do lado, eu tô do outro. A única coisa que o Elon Musk fez de útil foi o carro da Tesla, tá ligado? Que é maneiro. Mas que não foi ele que fez, tá ligado? Foi alguém que trabalha na Tesla lá que fez, né? Ele não é o dono também da ideia, provavelmente. Ele não é tão... Assim, visto o Twitter do Elon Musk, eu não consigo acreditar que ele fez algo nas empresas dele. Porque ele é burro, tá ligado? Ele é burro. Olha lá, ó. A maior arma de um cidadão é a desobediência civil diante de um regime legal. Ah, vai tomar no cu, monarque. Vai tomar no cu, cara. Agora que estou pensando, o Elon Musk é realmente um gênio, né? Se todas as operadoras começarem a censurar os melhores sites a mando do Xandão, uma boa solução seria o Starlink, que é operado pelo próprio Elon Musk. Isso, isso, isso. Vamos tudo colocar em empresas do Elon Musk pra depois falar que o Elon Musk é o deus na Terra, que é dono de tudo. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, cara. O Elon Musk não só casou, como teve um filho com a Grimes. É o casal mais maluco da história. O Elon Musk, que é o filho dele com a Grimes, chama XAE. Como vocês querem confiar na sanidade de alguém que coloca o nome do filho de XAE lá? Como que é essa porra? X... Aqui, ó. Aqui, ó. Gente, XAE. Eu nem sei o que é esse AE. AX2. Hexadark Siderael Musk Tecnomecânicos. Gente, o que é isso, cara? Cara, tudo respeito, mano. Tudo respeito. Parece um adolescente brincando, pô. Ele comprou o Twitter pra galera poder falar bobeira à vontade e descumprir a Constituição, descumprir as regras dos países, descumprir tudo, tá ligado? Poder... Pô, na mão do Elon Musk vai poder tudo, é isso? Tipo assim... Ah, pode criar um partido nazista dentro da minha rede social que tá tudo bem. Gente, o que a galera não sabe? A galera fica falando como se o mundo fosse acabar se o Twitter for banido. O Twitter, gente, tem menos usuários do que o Pinterest, cara. Se ouçam disso, o Twitter tem menos usuário do que o Pinterest. Não vai acontecer nada nas redes sociais com o fim do Twitter. A vida vai continuar normal. Talvez a gente fique só um pouco menos triste, porque no Twitter já tem desgraça. Você passa o dia lendo lá e vendo bobeira, tá ligado? Pô, mano, é inacreditável. Mas agora o pessoal todo que engasga com a bola do Bolsonaro vai estar tipo assim... É isso! Eu sabia que o STF era uma ditadura. Eu acho que as coisas tinham que ser mais simples e não precisava ter toda essa guerra, toda essa... Ah, deleta a rede social, não sei o quê. Mas, pelo amor de Deus, parece uma briga de duas crianças, cara. O Elon Musk parece um adolescente, cara. O Elon Musk parece um adolescente, mano. Olha, ele fica chamando a lista de Moraes de Darth Vader do Brasil, tá vendo? Ele parece um adolescente, cara. Após ameaças de Musk, Moraes determina a investigação da conduta do bilionário e ordena que Twitter não desobedeça a ordens judiciais. Depois dos excessivos ataques do empresário, saiu a decisão. É, mano. No final, vão cancelar o Twitter no Brasil ou o Elon Musk vai ter que ceder e cancelar as contas do... cancelar as contas de quem foi pedido. Que ele fica falando que ele vai mostrar tudo que o Xandão pediu, né? Mas, assim, vai virar uma briga de ego, tá ligado? Vai virar uma briga de ego. A parada é essa. No final, vai só ser briga de ego. Mas eu acho que o mais normal que aconteça é, realmente, o Twitter virar um... uma camiseta de saudades eternas, tá? Se os caras continuarem nisso de... de... pode tudo. Na internet não tem lei. Não tem regulamentação aqui no meu site, que aqui é o que mando. Vai de camiseta de saudades eternas, tá? Logo, logo.